Olha, presta atenção nesse caso, que vou te mostrar agora, a dinâmica de um criminoso flagrado por um circuito de segurança. Ó, ó, o veículo foi levado de uma mulher na região central de Governador Vadares. Ó, esse que tá vindo aí é com capacete na mão, ó, chinelinho, pode nem pilotar a moto de chinelo, né? Impressionante. Lá, chegou. Rapaz, é muito rápido. Olha lá, ali já destravou, né? Não, tá destravando agora. Ó. Desistiu? Olha lá, destravou. Como se, como se dele fosse, né? Olha lá. Rapaz, é incrível. Tem hora que o veículo da gente, a gente não consegue ligar direito, né? Rapaz, como é que a pessoa chega... Isso é aquela chave, diretor? Tem uma chave que eles raspam aí, que... Olha lá, chave mixa, que liga tudo. É muito triste, né? Ó, destravou a direção também, né? Aquele modelo de moto que tem a direção embaixo, olha lá. Já ligou, ó. Tchau. Meu Deus do céu. É no centro de GV, olha lá, Rússia, São João. Isso ali é perto do hospital municipal, não é? Na região. Ali, ó, perto da policlínica. Pode ser até uma outra pessoa trabalhadora, que trabalha na área da saúde, né? Pode até ser isso, né? Olha lá. Perto da policlínica, naquela região ali. Em menos de cinco minutos, como a gente viu no vídeo, ó, a moto vermelha com detalhes da mesma cor no banco, ela foi levada. É mostrado ainda que o criminoso, ainda com o capacete no cotovelo, ele vem andando na manha, né? Ele passa por uma fila de veículos estacionados, ele escolhe um deles, provavelmente já deve ter dado uma paquerada nesse veículo antes. Aí, com a chave chamada Misha, ele força primeiro a ignição no painel, né? Depois, mexe naquela trava de segurança, libera a direção, funciona e racha fora lá. E fica só pra imagem. O horário aparece ali, meu diretor, na próxima imagem aí, é o seguinte? Esse aí é ele, né? Mais pra frente tem um horário aí, mostra um horário aí, exatamente o que aconteceu isso. É, porque parece dia com sal quente, né? Dia com sal quente, tem uma imagem aí que mostra o horário. Tem lá no alto, a próxima imagem mostra a hora que foi lá. Tem, rapaz, eu vi aí a próxima imagem. Depois que ele arranca aí, ó. Vira a curva, você deixa que você vai ver. Aí, ó, olha lá, ó. Ó, olha o horário lá. 14 e alguma coisa. Hã? 12 e 24. Só rachão, eu tava no ar aqui no OBG aqui e o sujeito fazendo maldade lá, ó. Deixa, deixa essa imagem, deixa essa imagem aí. Tira aí, Panterinha, a frase. É, o jeito tem um cuvadinho ali, dá pra... Tem, no, que parece o fulano. Manda pra polícia. Parece um fulano, deixa a polícia ver então, ué. É, o duro é a gente parecer com a pessoa daquela ali, né? A polícia vai atrás da gente, né? Não, mas aí você vai falar que não tem nada a ver com aquilo ali, ué. Até chegar. Ai, que pode. É... É, do...